Uma assembleia hoje à tarde dos agentes de saúde de Cambé vai decidir se a categoria entra ou não em greve por tempo indeterminado. Eles querem o reajuste de salário garantido por lei federal. Queremos nosso piso! Queremos nosso piso! A manifestação tomou conta da praça em frente à prefeitura de Cambé. Por aqui são 95 servidores municipais revoltados com a atitude do prefeito de não reajustar o salário de R$ 845 para R$ 1.014. De acordo com o sindicato da categoria, o aumento está garantido por uma lei federal de junho de 2014. O município paga hoje R$ 845, alegando que ele não tem condição, que ele se estaria pagando e estaria contra a lei. Ora, se ele está contra a lei, então todos os municípios da região, como Jogo Apitã, Florestal, Prado de Ferreira, Poregatu, os prefeitos vão ser cassados. Porque todos os municípios já estão pagando. Nós acreditamos, nosso departamento de jurídica acredita fielmente que o piso é lei e tem que ser pago. Já deveria estar sendo pago desde junho. Cartas foram entregues à população para explicar a situação. O serviço dos agentes municipais de saúde e agentes de endemias pode parar. Algumas pessoas demonstraram apoio à causa dos agentes. É uma reivindicação justa, porque o piso salarial é um direito deles. Eu acho que é correto. Se eles pararem, é uma maneira de eles conseguirem o que eles estão precisando. É aproveitar agora que está na hora. Os manifestantes afirmaram que 95% dos R$ 32 mil do total do reajuste será pago pelo governo federal. Mas, segundo o prefeito, é nesta esfera que está o problema. É uma lei federal, mas, no entanto, o recurso, parte desse recurso, ele é municipal. Para eu poder gastar recursos municipais, eu necessito de ter lei municipal aprovada. Mas, mesmo assim, existe uma outra lei federal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela diz que eu não posso gastar além do limite prudencial. Ou seja, hoje a prefeitura está no limite. A proposta do prefeito foi reajustar o salário dos agentes a partir de janeiro do ano que vem. A proposta foi formalizada para o sindicato e, lembrando, nós iniciamos as negociações do sindicato há pouco mais de 10 dias. Até então, nós não tínhamos sido procurados pelo sindicato. Outro problema relatado pelos servidores é o acúmulo de função. Os agentes municipais de saúde estariam realizando também funções administrativas. Na tarde desta quarta-feira, uma assembleia da categoria será realizada para se definir os rumos desta manifestação. O agente comunitário de saúde faz trabalho de recepção, faz trabalho de coleta, trabalho que seria de auxiliar administrativo e auxiliar de enfermagem. Mas a gente, com a falta de funcionário, a gente faz isso, colabora, não tem problema nenhum. Mas, no momento, como não há colaboração da prefeitura, a gente resolveu não colaborar mais com esses trabalhos. Nós estamos fazendo a coisa dentro da legalidade, em assembleias, assembleias permanentes, e essas assembleias que vão decidir o rumo da negociação daqui para frente. Mas, acredito que a proposta do prefeito e pagamento em janeiro, quem paga em janeiro, paga agora.